Fala galera, beleza? Aqui em Fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, mano, bora que bora, galera, continuar aí com a nossa série zona do GTA V, do GTA V aí no celular, beleza? No Android aí. Então bora lá então, galera. Tô gravando esse vídeo aqui, ó, meio-dia e quinze. Vou deixar ajeitado pra vocês a série, galera, porque eu vou voltar no seu nove e quinze da noite por causa da escola, beleza? Bom, galera, então vamos lá então iniciar esse episódiozão, antes de começar esse vídeo, galera, essa série maravilhosa aí no celular. Deixa o seu likezão, se inscreva no canal aí, beleza? Me ajuda a pegar meus inscritos, que é meu sonho. Passem no canal do meu irmão, galera, passem no canal do André no primeiro comentário fixar na descrição do vídeo aí, beleza? E galera, vamos lá, mano, deixa o likezão no vídeo aí, mano. Deixa eu... Não sei por que eu sempre começo com o Franklin, galera. Você não tem missão com ele, né? Mas vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bora lá. Vê como o Mike tá fazendo. Perdão mesmo aí, galera. Agora que eu vi que o áudio tava alto aí, beleza? Que eu entro e esqueço de ver. Bora lá. Acho que não interferiu em nada aí, né? Acho que não interrompeu nada. Espero eu. Então vamos lá, galera. Vamos lá pra primeira missão, que é o B ali, ó. Deixa eu ver se tá muito longe. É. Tá um pouquinho, galera, mas vamos lá, vai. Pegar esse carrinho aqui no Michael. Ah, que parece que tá longe o negócio, hein, mano? É, não tá muito longe não, galera. Bora lá. É Federal Investigation Battle. Bora lá. Colocar aqui na Rádio Los Angeles. Bora. Tinha dado uma parada com a série do GTA V aí, galera. Tive que terminar a série do Prince of Persia lá, né? Aí eu comecei essa do God of War 2 aí, sem levar dano aí. Bora lá. Vou tá deixando o link na descrição do vídeo aí, no primeiro comentário fixado, beleza? Da série do God of War 2 aí, sem levar dano nenhum, beleza? Era pra mim não tá fazendo ele hoje, galera. Só que daí eu desisti de fazer. Porque não daria tempo, acho que daí eu terminar. Aí até editar o vídeo pra vocês, né, galera? A série do GTA V não precisa fazer tanta coisa. Aí bora lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, que essa é a primeira missão com o Michael. Vamos lá. Comenta aí, galera, o que vocês estão achando da série do GTA, beleza? Tá no celular, hein, mano? Vamos lá. Deixa eu pegar esse carrão aqui pra nós. Volta aqui. Caramba mesmo, hein, mano. Ó, que droga, mano. Eu ia pegar ali. Galera, vou dar um cortezinho aí rapidinho, beleza? Beleza, galera. Voltamos aqui então. Então bora lá. Ó, primeira missão do Michael aí, beleza? Vamos lá. Estamos chegando ali já. Ó, não tá muito longe, não. Será que dá pra cortar caminho aqui? Não dá. Não vi a planta ali, galera. Não ia falar que eu sou cego já, não. Eu não tinha visto a planta ali, galera. Tá bem camuflado. Beleza. Vamos lá. Essa missão aqui, galera, se eu não me engano, é aquela que vai com o Trevor, se eu não me engano. Com o Franklin junto também, não lembro mais. Bora lá, galera. Faz muito tempo que eu não jogo GTA V, desde queimou uma Xbox 360. Vamos lá. Estamos chegando ali, ó. É, eu poderia ter cortado o caminho ali, mas tá bom. Bora. Chegamos, galera. Caramba, vamos... Bora. Deixa o likezão no vídeo aí, galera. Vamos pra primeira missão, hein. Do Michael. Bora lá, ó. Beleza. Beleza, né? Tem que ver o Dave lá. Cadê ele? Nossa, esse negócio de procurar ele aqui, galera, é chato pra caramba, mano. Calma aí, galera. Rapidinho. Beleza, galera, voltei aqui, então, ó. Eu aproveitei pra me dar uma andadinha ali, que eu fui fazer um negócio ali rapidinho. E eu aproveitei pra dar uma avançada aqui já, pra não demorar muito, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Se eu não me engano, parece que ele fica ali no lado esquerdo, se eu não me engano. Eu não me lembro, galera. Deixa eu ver. Nossa, é chato pra caramba deixar isso aqui, galera. Ó, eu acho que deve ser por aqui. Ele fica numa parte alta, é. Deve ser por aqui. Espero. Quero perder muito tempo, galera. Já não tenho muito tempo pra me gravar. Bora. Ali, galera. Acho que eu achei, ó. Vamos lá. Aquele cara leva um supapo na cabeça, né, mano? Bora. Tá ali, galera. Tá ali, ó. Vamos lá. Tá ali, galera. I'm fucking orthodox! You've ruined my career. Agent Sanchez, arrest these men both. Oh, whoa! You fucking kidding me? Arrest me for what? For multiple counts of every fucking crime under the fucking sun. Well, then let me rephrase. Why? Why? Because. Because you don't want me to testify in court about our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend a suspect! Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael. You're trying to explain things to him. Not this. This causes problems for us all. Okay! Okay! Then put your gun down and we'll talk! After you, buddy. Come on, where's the truth? You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. We've got you. Anti-Alery Connection. Put your weapons down, all of you. Who the fuck are you, Whip? Hey! You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. For the record. I'm a patriot. I love my country. Put the weapons down. Fuck you. We all know you agency, boys. Are all deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Put the guns down, gentlemen. Who the fuck are they? Fucking Meriwether. What are they doing here? Put your gun down. Oh, I'll see. Goddamn, Link. Oh, shit. This took one just in the middle of the car, man. Let me put it here, guys. I forget it all the time, man. Let's go. Let's go. Let's go. Mike, what's your frequency? What's our vehicle at the end of the walkway? I'll take the stairs. I ain't going anywhere, Davey, until some more of these guys are coming. I think it's a good one, man. It's good. Ah, eu vou morrer, tem um nas costas, ah, galera, vamos lá, parabéns pra Rockstar, colocou um cara bem nas minhas costas. Ok, eu tenho que ficar esperto agora, galera, espero que minha voz esteja sendo normal aí. Bora, 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 bora. Beleza galera, vamos lá Tem que pegar esse lado aqui Bora, bora, bora Beleza Vou matar tudo aqui galera Sai Marco Beleza Bora, 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 bora Caraca, é chato mano Tem um cara aqui Beleza, vamos lá galera Bora Olha o trevorzeira Bora lá Boa Bora galera Olha o trevorzinha Ficou muito descolado Essa barbona aí mano Já era Trocar pro Michael ali ó Bora Pega a rambão aqui Ah ele já tá já Bora, 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 bora Bora, bora, bora Opa tem vida ali galera Vamos pegar Beleza Bora, 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 bora Os cara tá na onda Beleza Deixa o likezão no vídeo aí galera Vamos lá Vamos lá I'm between the valley and the reflecting pool Come on Beleza What are merry what you're doing at this party? You tell me You're the one hitting their planes, trains, trains, trains Just trying to earn a dime Well your dime put us on their radar And I don't know how we're gonna do it How you doing up there? Caramba hein Michael Parece que eu tava prevendo que você ia fazer isso Beleza galera, bora lá Ok Bora, 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 bora Caramba Michael Tá morrendo mano Bora, bora, bora Beleza galera, tá ali ó, tem mais cara ali ó De lá A про card Bora de carro Não égga É duro Nada com essa poder que tenha победou Um outro Barulete vem Pode ir para lá Comiço da minha Entre outros divisores do governo postando elas Beleza! Bora lá! Mas tem mais gente aqui, ó. Ele deve ser na parte de cima. Não sei, galera. Vamos lá. Trocar pro Trevor, galera. Uh, o Trevor vai morrer. Ah, não. Beleza! 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 Vamos lá! É aqui! Tão tantos corpos vão ser caros dentro da loja. Coloque o suficiente entre você e este lugar que você pode. E não me contate até que você tenha certeza de que você está claro. Eu estou tomando este. Tanto tempo. Mike, antes de você desaparecer, precisamos ter uma conversa. Então, conversa. Não aqui. Me deixe atrás da loja de pão em Mourningwood. Vamos lá, galera. Deixa o likezão no vídeo aí, mano. Nossa, tem um helicóptero ainda pra me ver. Que isso, velho? Agora você vai morrer agora, seu bobão. Aí, ó. Nossa. Bora, galera. Bora lá, galera Bora, 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 bora Vamos lá, galera, tamo chegando ali, ó Ainda bem que eu peguei esse carro, esse carro é rápido, hein, galera, ó Ah, que deu um lagzão agora, hein, mano Beleza, galera, chegamos ali, ó Vamos lá Tá aí, galera, primeira missão do vídeo, hein Tá aí Just the friendly face of a corrupt government agency Looking to further his career by dealing with an equally corrupt And full to the fucking brim with bullshit low-rent hood Listen Trevor, I haven't made it You know, I haven't... I haven't made it You know, I haven't... What? What do you mean? That you stabbed me in the back For that you were and always will be A worthless wretch who deserves to be put under What the fuck did you come back for? Não, não. Um último score. E se o que vai, não vai ter que dar um boleiro em sua cabeça. Mas se o que vai, você vai ter que ir para a lua. E eu vou passar o resto de maturidade com você, tormentando você. Eu acho que é isso. Eu acho que é. Lester, vamos. Vamos, na sua voz. Vamos. Ei, é eu. Eu sei. Eu sei. Eu sou um amigo. Eu vi um amigo. Eu vi um amigo. Eu vi um amigo. Eu vi um amigo. Eu acho que o grupo é o questionário. Quem quer ir para o final de uma vitória? Ok, quando parece que é um goreiro, eu vou contactar você. Lembre-se, senhor. Se você for a lua, nós vamos fazer uma história. Sordid, nasty, e afrabe. A história. A história. A história. E os latins. Ok. Estão felizes e felizes. Não esqueça, amigo. Eu mantenho o meu olho. Beleza, galera. Então está aí a primeira missão do vídeo já. Beleza? Vamos ver. 49% de jogo. Estamos no final já. Ó, tem uma missão com o Mano Franklin lá, galera. Vamos trocar para ele. Eu acho que nós zeramos o jogo hoje, hein? Eu não queria zerar o jogo hoje, galera. Porque eu queria fazer os três finales para vocês em um vídeo separado. Bora lá. Vou colocar aqui na missão para nós. Então, Mano... Ah, galera. Eu acho que deve ser agora mesmo. Ó, Mano Franklin. Pelo que eu me lembro, a última missão, galera, que tem que matar os caras, é estar no... Na casa do Franklin. Tem que voltar lá. Parece que era isso mesmo. Quer ver? Nossa, galera do céu, hein? Acredito que estamos chegando no final, galera. Chegamos no final. Bora lá. Deixa o likezão no vídeo aí, galera, que não é qualquer um que trai no celular, hein? Eu acho que eu e meu irmão somos o único que estamos trazendo aí, galera. Passei no canal dele lá também, beleza? Ele vai continuar em breve aí e finalizar o jogo lá no dele também. Então vamos lá, galera. Vamos lá, hein? Estamos chegando, hein? Certeza que deve ser a missão final mesmo, galera. Se eu conseguisse fazer os três final no vídeo só, estava bom. Vamos lá. Ah, claro que eu ia bater, né, mano? Os caras colocaram uma lixeira aqui, mano. Bora, Franklin. É, não tem tempo, mano. Bora lá, pessoal. Deixa o likezão no vídeo aí, hein? Bora lá. Espero que o meu ódio esteja saindo normal pra vocês, galera, que faz tempo que eu não gravo a série do GTA V. Vamos lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Acabando essa série aqui, galera Talvez eu faça 100% do GTA aí, beleza? Meu GTA 5 Meu GTA 5 é o favorito, mano Na minha opinião Comenta aí qual é o GTA de vocês, beleza? Pra mim é o 5 Vamos lá É agora, hein, galera Deixa o likezão no vídeo aí, bora lá Quer ver? Ah Bora Bora Oh, hey Hey What you doing here? I mean, I'm real glad you're here, come here I can't say What's up, babe? It's Lamar That fool want that It's your best friend, he's your best fucking friend Real, my best friend My homeboy, right? My nigga Man, fuck you I mean, I like that, man But no, he ain't He's just another nigga from the hood Him Stretching all the motherfucking clams All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you But shit, it works for me It can work for you, babe I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer But what the fuck you doing here, Tenacious? I'm worried about Lamar You gotta help him, Franklin Man, that shit is over Oh I'm a legitimate businessman now, sister I'm a CEO, an investor I'm a Illuminati I'm a fucking moron, nigga You a phony fuck What? I ain't saying you gotta marry the fool I'm saying he's about to get killed over that deal you in and put on with Stretcher set him up Fuck, man My whole fucking life I've been looking after this motherfucker And paying the price after Fuck Well, at least do it one more time, Franklin, for me For you? For you and your doctor? I love you and Lamar We grew up together, but this life ain't for me And you knew that You ain't changing I don't care how many cars you own How many apartments you own I don't care how many diamonds you put in your ear It ain't for me Not done bad or done good Hey, look, I'll change No, you won't And that's fair enough But at least you should do Who you are If you let that idiot die You're a bigger asshole than I thought Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay You do what you gotta do É, galera, acho que deve ser Não deve ser essa daqui não, hein Eu acho Vamos lá pegar o carrão do mano Franklin aqui, ó Esse carro lindo, galera Bora lá Franklin, what's up? Hey, man I'm in a bit of a bad situation My boy Lamar got set up I think he up near Polito Bay Had some sawmill with some ball Could you like to do some computer magic and look into it? Is that possible at all? It should be I've got a back door Into the Polito Bay police network Left over from the score we did up there Give me a second here Hold on Yes So what does it say? Uh, this must be it There are older reports of a weed operation Being run by an African American gang And the files got buried, so I'm guessing they paid off the cops They're growing weed up there Growing in the hills most likely But they might be packing and shipping it out of this sawmill I'd expect a fair few of them up there Shit And I'm gonna need some help Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well Tell them it's for me And it's serious Thanks, man Nossa, que susto, galera Deu uma crachada no jogo agora Nossa, deu até medo, hein Caramba, galera Bora lá, hein Colocar aqui na rádio Ah, não, já tá aí Bora lá Cara, por mim tava pulando desses morros aqui, galera Só dá uma oportunidade Nossa, eu vejo o morro e já quero pular já, galera Vamos lá Vamos com tudo, hein Nossa Caraca, já afundou a frente do carro já, velho Bora, galera Bora, 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 mano Eu achei que era a última missão, galera Eu esqueci que tem uma missão dessa também Porque a última missão é na casa do Franklin, né, galera Aí eu confundi Mas bora lá Caraca, esse carro do Franklin tá deslizando muito, mano Não sei se a gente deve ser por causa da chuva, galera Bora lá Caramba, mano Trazando minha série, mano Que droga, mano Bora lá, galera Bora, 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 bora Perdemos muito tempo Espero que o carro tá um lixo, galera Espero eu ter batido a frente dele Bora Bora Gta 5, galera Se você bater a frente do carro já era Bora 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 Ah, que droga, hein, mano. Que droga, hein, galera. Acredito nisso, galera. Tem que ir a pé, mano. Ó, tem um carro ali, ó. Bora, Franklin. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora lá, galera. Vamos, 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 Franklin. Comenta aí, galera, o que vocês estão achando da série aí, beleza? Se puder compartilhar o vídeo, eu agradeço demais. Como eu disse pra vocês, é meu sonho pegar mil inscritos aí. Não é qualquer um que traz, tá, galera? Queria muito ser inscrito num canal, galera, igual o meu, assim, do meu irmão. Toda vez é uma novidade, velho. Na moral. É um jogo no celular, um jogo da hora no celular. Depois é uma dublagem, depois é ensinando como faz um bug, alguma coisa. Eu queria ser inscrito no canal assim, mano. Bora. É, galera, acho que deve estar deslizando o carro por causa do negócio, galera. Por causa do... Da chuva. Ou agora pode ser por causa da terra, né, mas vamos lá. Cara, eu tô virando o botão, galera. Não vira o carro, mano. Eles tão vendo aí, galera. Não tão batendo porque eu quero, não. Porque eu evito o máximo de bater, galera. Bora. Bora, 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 bora. Ai. Nossa, que droga, mano, do céu. Bora lá, galera. Desculpa mesmo a gente estar atrasando. Deveria ter pegado um táxi. Teria sido muito melhor. Com certeza teria sido muito melhor ter pegado um táxi. É porque eu gosto de ir nos lugares, né, galera. Fica mais legal. Mas como jogar no celular, velho, não tem como, mano. É horrível. Você tá apertando pra virar o negócio, não vira. Bora. Enfim uma... Uma rua reta aqui, ó. Bora. Deixa eu ver se tá gravando mesmo, galera. Tá. Uma vez eu tava gravando, galera. Eu apertei e ele tava pausado, o vídeo. Nossa, fiquei muito bravo. Ah, não, galera. Acho que essa missão é aquela que tá o Maicon, o Franklin e o Trevor, galera. Se eu não me engano. Começa um tiroteio do caramba aqui. Se não me engano, parece que é essa. Vamos lá. Cara, eu vou pular tudo isso aqui, mano. Não tô nem aí. Ali, ó. Tá ali. Acho que deve ser essa daqui mesmo, galera. Ah, é mesmo. Ah, oxe, galera. Como assim, carro? Ah, galera, do céu. Não acredito nisso, mano. Nossa, não acredito que aconteceu isso, galera. Na moral. Ah, já volto aí, galera. Beleza, galera. Chegamos aqui, então, ó. Vamos lá. Vamos lá. Bora lá, galera. Bora lá, ó. Tem que colocar cada um uma posição, se eu não me engano. Bora lá. Galera, deixa o seu likezão aí, me ajuda aí, beleza? Deus abençoe todo mundo que tá assistindo aí. Compartilha a série também, beleza? Se quiserem compartilhar a série, eu agradeço. Beleza? Vamos lá. Eu posso usar isso no assustador. Tres no outro lado de mim, no railroad. Deve ser possível evitar o pior de isso dessa forma, mas eu não vou poder cobrá-los. Vamos lá, galera. Achei que tava falando ainda. Mas eu acho que pra mim aqui, não. Eu não tô escutando nada, mas vamos lá. Bora. Colocar o mano Franklin aqui, ó, no meio, perto do trator. Bora. Olha, por que que o Trevor lá não ficou confirmado, velho? Ah, tem que procurar o Lamar, beleza. Vamos lá, galera. Tem que procurar o mano Lamar, hein? Bora. Nossa, pega esse bala, hein? Pega essa bala, hein, mano? Eu gosto mais do Trevor, galera, pra jogar assim, ó. Troca de tiro assim mesmo, né? O meu personagem favorito é o Franklin, galera. Mas em segundo é o Trevor. O Trevor é muito da hora, velho. Bora. Beleza? Bora lá. Caraca, te palmou um cara do nada ali, mano. Bora, Franklin. Beleza. Caraca, lotou de cara lá, hein? Bora, 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 Franklin. Bora. Bora, mano, Franklin. Corre. Olha a lotada aí. Nossa. Olha o bobão. Galera, esse aqui eu vou voaçar ele, mano. Esse aqui eu vou voaçar, hein? Nossa, galera, quase que eu morri, velho. Onde você tem, LD? Bora. Ó, tem um cara aqui na esquerda, galera. Vamos lá. Ó o cara em cima lá. Lamar, onde ele está? LD, onde você está? Tá maluco aqui, mano? Ah, galera, os caras pedindo pra morrer, mano. Bora. Carrega, Franklin. Carrega. 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 Eu vou poder pegar uma disputa. Quem está a me levar? Quem está a me levar? Ah, morri, galera. Já volto aí, galera. Beleza, galera. Voltamos aqui, então, ó. Caraca, eu tô levando um balaço ali, velho. Caramba, não morre, por favor, não morre. Por favor, por favor, não morre. Por favor, Trevor, por favor. Tem aqueles caras aí em cima, lá, ó. Aqueles caras que quebram, mano. Beleza. Ah, o cara levantou, mano. E isso, Rockstar? Esses caras de cima que quebram, ó. Espera que minha voz esteja sendo normal aí, galera. Esses caras que quebram, mano. Tem que tomar cuidado com esses caras, ó. Beleza. Ó, tem um cara ali, ó. Então, calma, por favor, cara. Calma, vamos com calma. Nossa, dá bem que eu matei. Bora, galera. Tá bom se tivesse uma vida, né, peguei. Vamos lá, antes de que eles se tornem em um chão. Oh, muito bom. Ei, homem. Sim, 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 sim. Saiba, vamos lá. Vamos lá, eu estou indo. Oh, Lord. Vamos lá, galera. Vamos lá. Beleza. Bora, 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 bora. Vamos lá, cara. Beleza. Você está feliz que não está tomando sua voz, também. Claro, eu tenho que proteger o Franklin agora, mano. Não, 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 não. Ei, você está morrendo no mundo, homi. Eu nunca vi esse monte de puta que vai matar você. Isso é o que eu tenho que fazer. Eu não vou deixar o que eu tenho que fazer, mas a gente vai deixar o que eu tenho. Bora, galera. Bora, 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 bora. Ela disse que eu deveria pagar meus últimos respeitos para a maldita e a maldita e a maldita. Bora. Vamos lá. Aí, galera, voltei aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, só tem mais um ali na árvore ali, ó. Bora. Morre logo, caramba. Espera, galera, vamos lá. Vamos lá, retornar para o Lamar aqui, né, não sei por aí que o jogo está mandando. Olha lá, brincadeira, hein, mano. Vamos lá, galera, levar ele de volta para casa. Bora. Vamos lá. Vamos lá, galera, vamos lá. Bora lá, galera Nossa, mano, agora que eu vi Tô com o carro com o pneu estourado Achei que eles tavam falando aí, galera Acho que eles não estão mais Caraca, galera, me ferrei, mano O vídeo tá com zika, galera Eu acho que eu vou ter que fazer duas missões apenas nesse vídeo, tá, galera? Só duas apenas Tem que fazer um negócio aqui, galera Eu vou ter que finalizar o vídeo, beleza? Felizmente Será que se eu pular aqui já vai? Bora lá, galera Caraca, mano do céu Que zika, velho Que agonia, galera Ai Ah, galera, na moral Vamos lá, Lamar Ô, Franklin Ah, Franklin Caraca, hein, mano Mas que caramba, cara Na moral Caraca, galera Que zika é essa, velho Na moral Bora, bora Bora, 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 mano Adiantou nada, galera Ter largado o carro pra trás Ah, que droga, hein, mano Ah, que droga, hein, mano Nossa, pior Que tá me dando agonia, galera Que eu tenho que fazer um negócio rápido Que eu vou ter que sair, galera Vou ter que ir pra escola, mano Ah, galera Na moral Que isso, Lamar Olha a sada, hein, mano Ah, Franklin Ah, cara Na moral Galera Eu vou pular aqui Até chegar lá So, I guess I guess I guess We learned That Nigga, don't think It ain't no fun To be half F***ing with the hokey Nigga, you feel me, my nigga I guess you can look at it like that Hey, put on some real shit My nigga I know you nigga I hit the one We ain't You know I hit the other 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 Oh, shit Man, that's nothing Shit We done went off Doing naughty and shit You know what I'm saying Leave the street niggas In the back Damn, man Way to keep a nigga down My nigga I mean Thank you I guess Payment for all the work A nigga who would have For the car And shit You know what I'm talking about Get a nigga Just enough money Get a little 40 ounce To the mother The chicken On the way To the whole house, huh Don't be like that, dawg Cause, number one I never got paid For the motherf***ing coal Number two I saved your motherf***ing ass No matter how many times You and that tiny Motherf***ing brain of yours And tried to get us killed I saved you, dawg I was supposed to, my nigga I thought we was homies for life Me too But I thought we was Trying to get out of this bull shit You live in a fantasy, homie The best thing you can hope for Is a big turnoff Of your motherf***ing phone Nigga, ain't nobody Coming to your funeral What? Man, what about all the Motherf***ing times I saved your life, homie What about that? Oh, thank you, homie Thanks for leaving Be a nigga in the backfield You know what, my nigga? If your ass could just Act civilized You would get some work But instead You're gonna be This gang-banging Mad dog and asshole Oh, my bad, Mr. Gold Card Excuse me, sir Thank you for helping out A post-free nigga like me, sir You can go now, sir Thank you Thank you, thank you Nigga, who do you think I am, nigga? Fuck, you little boy Nah, fuck you up, nigga I thought we was homies, nigga But that's some shit That just got past you, my nigga You know what, dog? If something good comes up I'll hit my dude, man Chill out, alright? Yeah, whatever, nigga You just hit me Then you find out What the true concept Of the friendship is, nigga Came from the sandbox together I know that I got you, dog If something good come up I got you Yeah, whatever, nigga I'm in a turf, nigga If you remember where that is Oh! What's up, player? Hello, Frank Man, I don't know y'all We done Hey, we ain't done yet, homie Not yet Nearly Man, what the fuck y'all want me to do? Kill the president? Fuck his wife or something? Or invade some fucking country? No, no Something more sensible Something that's gotta be done Hey, when the timing's right You're gonna take old Trevor And put him out the pasture, homie Michael will be sensible But Trevor Trevor won't be Trevor is a liability That none of us can afford And Trevor saved you He saved both of your asses And it's unfortunate Hey, when we give you the word You're gonna do this Man, give Michael to do it Me and Trevor Copeland, dog Michael can't do it Trevor won't let him near That's why it's up to you, homie Hey, who was that? Nobody Don't worry about it, nigga Hey Beleza, galera Então tá aí, então, ó Passamos aqui, então Vou finalizar o vídeo por aqui, beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera Deixa o likezão Se inscreva no canal, beleza Deus abençoe todo mundo que assistiu aí, galera É isso aí, mano Passem no canal do meu irmão Canal do André No primeiro comentário fixado Na descrição do vídeo aí, beleza É nóis, galera Falou, mano Fica com Deus aí, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui Tamo junto, é nóis Valeu